Alguém, que vida boa, oh oh oh, que vida boa Bem meus queridos, de tudo um pouco da fazenda, estamos aqui mais uma vez com vocês com mais um vídeo E esse vídeo é o vídeo prometido de ontem e já vamos já logo para os abraços aqui que foi pedido E vamos lá, eu vou começar, Cássia Ternura é canal gente Um grande abraço minha amiga Cássia Ternura para toda a família, valeu pelo carinho Lucas Raicone É canal? Não Lucas Raicone não é canal gente, mas um grande abraço meu queridinho, valeu pela presença Máquinas e obras Caetano Silva, um grande abraço meu querido, e é canal galera? Canal da Oncinha Gente, a nossa amiga Oncinha, obrigado pela presença amiga Oncinha, e é canal galera, aquela força vocês sabem né? Suzete Batista, agora não sei se é canal Não é não Então um grande abraço para você minha amiga e valeu Canal Erasto Brito Gente é canal, pensa no Caba gente fina, Erasto Brito Erasto Brito O Caba faz caras para top de linha 40 e 10 e é bom demais Carina Vieira Eu acho que não é canal, não tenho certeza, mas está aí Um grande abraço para você minha amiga, valeu pelo carinho Patrícia NS Nós também não sabemos se é canal, mas valeu, um grande abraço E é isso aí, um salve para todos aí, valeu A filha Dex de tudo um pouco, gente é canal É canal e é gente fina para Adel Grande abraço meu querido, a filha Dex Ônibus de todo o Brasil, Emerton Novo inscrito no canal E é canal, gente, a top de linha 40 e 10 Ó, peraí, já que Peraí, vamos ver esse canal É canal É canal É canal, gente É isso aí, quem quiser dar aquela força para o nosso amigo É isso aí Lu Ferreira Como sempre, gente, a Lu, aquela menina Aquele grande abraço, Lu, valeu pelo carinho Obrigadão por estar com a gente A outra, você tem É claro, já falei Lá é esse nascimento Gente, Lá é esse nascimento, eu não sei se é canal Acho que não, né Vamos ver se é canal aqui rapidinho É canal É canal, galera Aquela força para o nosso amigo E é isso aí Fênix Fênix Fique com Deus Eu tô aqui Ó, eu acho que é canal também Fênix é canal Fênix não é canal Então um grande abraço, meu amigo Fênix O Toano Toano, meu amigo Como é que você tá, beleza? Fênix é canal Acho que não é Você não olha Não, não é canal, né Não é canal Não, não é canal Família Maloca, gente, vocês sabem Família Maloca Esse menino é top 4010 Dá aquela força pra ele lá E valeu Tamo junto sempre É canal De Bahia e Silva É canal De Bahia e Silva também é canal, gente É isso aí Dá aquela força Um salve pra todos aí Meu querido Fábio Souza Oi, Mauro Tudo bem? Um grande abraço A você e sua família Fábio De Toronto No Canadá É isso aí, meu amigo Grande abraço Valeu pelo carinho Por estar com a gente Só conferir aqui Eu acho que você não é canal Mas vou conferir Só pra ter certeza Não é canal Mas valeu Gente, foi esses aí Os abraços Que pediram aqui no canal E no próximo vídeo Nós vamos deixar mais abraços Se pedirem Então É isso aí Bora Bem, pessoal De tudo Um pouco da Fazenda Tô aqui mais uma vez Com você Meu nome é Mauro O nome do cinegrafista É minha mão de novo, gente Porque minha cinegrafista Não pode vir Porque o lugar onde eu vou Hoje é muito perigoso Estou em busca De um achado extraordinário A trazer pra vocês Um achado Da época dos escravos Que eu acho Que vai ser top de ler Espero que você goste É um vídeo top de linha Eu vou me esforçar Aproveitando esse tempo De quarentena E você não tá tendo O que fazer aí Então acesse o vídeo Até o final E aproveita E vai ser uma delas Olha que extraordinária Orquídea encontrada aqui, gente Olha aqui ela Encontrada aqui Na cachoeira Caminho Aqui tem outra Olha só Na pedra E ela Olha que linda Orquídea Essa não é enxertada É original Olha que linda Gente do céu Vocês não sabem A pior Olha onde é que eu tô E que saroba Eu vou ter que atravessar No meio Dessa anarquia Cheio de De navai Isso aqui Chamam Isso aqui é Navaia Isso aqui corta Igual navai Mesmo O nome Faz juiz A planta E eu tenho que Atravessar esse trem De eu ir lá No lugar Pra mostrar Os seis E Bora pro vídeo Então Eu vou encarar Essa saroba Aqui Tudo Pra mostrar Os seis O lugar Eu vou lá Bora comigo Eita gota serena Gente do céu Eu já não sei O que fazer Mais Eu já tô Mais da metade Do caminho E eu tenho que Chegar lá E vocês não sabem Com o que Que eu tenho que Travessar aqui Eu vou chegar Pertinho Que é pra Mota vocês Vê Gente É uma nuvem Delas Uma nuvem Eu vou ter que Talhar no meio Ah E aproveitando Que eu tô aqui Mostra a vocês Antigamente O povo usava Esse capim Aqui ó Esse capim É pra Dar pras vacas De leite Gado Leiteiro Chamava Meloso Capim Chama né Ele chama Meloso E É de dar pro gado Gente Naquele tempo O leite Era um Manteigão Gordo Dava um Queijo Caipira Que era O top O bicho ia sair Tocando viola Tão bom Que ficava Bora pra lá Porque o trem Já tá ficando De noite O sol Já encobriu E eu tô Ficando apavorado Ainda tem que voltar O trem é feio Bora lá Gente do céu Não tô aguentando Mais não Você tá vendo Isso aqui ó Eu já tô Suando frio Olha aí O São José Que eu vou ter que Rasgar no meio Menino E ó É pra todo lado É saroba É pra todo lado É saroba Misericórdia De Jesus Gente do céu E aí De eu chegar lá Esse trem Foi mentira Misericórdia Eu vou ficar bravo demais Da conta Gente Eu recebi Um falado Na hora que chegar lá Eu mostro pra vocês Vamos embora pro trem Porque tá ficando escuro Pessoal Eu tinha que voltar aqui hoje No outro dia de dia Pra poder arrumar esse negócio Pra poder mostrar pra vocês Mas eu Eu cacei a roda aqui E não encontrei Eu já peço desculpa Que eu queria mostrar A roda antiga pra vocês Eu achei que eu ia encontrar Não vi nada O rapaz disse que tava Encostada Aqui perto Eu não encontrei Mas a estrutura Foi feita pelos escravos Olha aí gente Olha que estrutura Extraordinária Pedra é montuada De um em cima da outra Perfeito Olha que coisa Encaixa perfeito A madeirona aqui Segurava a roda aí Essa velha aqui do lado direito Também segurava A roda E isso aqui era uma bica Onde ficava engenhoca Onde eles fazia a pinga Gente isso aqui Tem uma engenhoca velha Ali em cima Eu quero mostrar pra vocês Ela ficava aqui Nesse lugar E eu encontrei essa roda Tem continuação esse vídeo Não pode terminar assim Eu quero mostrar pra vocês certinho Eu tinha que fazer Essa filmagem meia correndo Porque eu não tinha falado Com os donos Eu vou falar depois E vou continuar esse vídeo Pra filmar com mais tempo Ok Então fique todos com Deus Muito obrigado Pelo carinho Gente olha aí que estrutura E tchau obrigado Chorando Aqui do Rio E você coloca um copo de óleo Gritante bem quente Eu continuo filmando ok Então galera Cheguei aqui Nesse lago monstruoso Tô sozinho Eu tenho medo Os mosquitos aí Não sei se dá pra vocês verem Tão tudo me mudiando Tchau 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 E aí